Começou o dia familiar, mas é que começou o dia não né, começou o vídeo do vlog, agora são 3h50, estamos partindo para a competição, chegou o grande dia, vai ser um bom dia, como vocês podem ver eu tô nervoso pra caceta moleque, cara, as provas são umas provinhas boas, umas coisas que vocês olhando vão pensar assim, nossa que negócio fácil de se fazer, mas cara, se tu errasse uma mão escapasse, um pé escorregar, vai ter tempo rolando, então vocês podem perder o que a gente tá tentando buscar, e eu me enrolei aqui nessa parte, então vamos poder ver o lavador aqui depois de participar dessa coisa, estamos colando pra competição, fazer o check-in, encontrar o time, tá todo mundo lá já, já tá rolando uma competição também, é o desafio das cidades, então já tem uma galera lá fazendo, a nossa vai ser daqui 2h30, então bora lá. Vai tá trajado de Powered, só falta uma cuequinha da Powered, porque o resto, lembrando a vocês que se jogar o cupom lá, maiúsculo, da Rosa, ganha 10% de desconto nas peças, se eu sair seco, pai é sucesso total, mas não tem como, dentro do barquinho lá arremato, basada na cara, pendel, caga na cara, afoga Ai 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 Pô, ganhei um kitzinho Esse aqui é da competição Eu acho que esse aqui é do capitão que ele deu pra nós Uma jaquetinha O Steve Spirit Isso aqui é da competição A bolsa da competição Uma garrafa Meia Toalha Duas camisetas Do time Short também Do capitão Tudo da Nike A competição é patrocinada pela Nike Então tudo da Nike Essa bolsinha linda A competição é bem pequena Bem pequena Como a competição vai ser agora na parte da tarde Meio que da noite Fica frio né Então tem toalha, tem casaco Essas coisas porque Vai ficar frio lá dentro né mano Ele bate o ventinho E tu molhado Tá ferrado Agora encontrei o time, vamos lá Tem um tênis Tem uns tênis Casaquinho É O capitãozinho é brabo mesmo Família Se liga Agora eu vou explicar pra vocês Como é que vai funcionar o evento São oito estações Cada estação tem um tempo limite Para finalizar a prova Por exemplo Vamos usar cinco minutinhos aí Tu tem cinco minutos de cap Para fazer o evento todo Passar por todos os obstáculos Caso tu não conseguir passar O cap vai acabar E aí tu vai ter Digamos também um exemplo Tu vai ter dez minutos De intervalo entre as provas Acho que é mais tempo Mas vai ter um intervalo Então é tipo Cinco minutos na estação um Dez minutos de transição Tu vai caminhar por dentro do evento Cinco minutos de prova Dez minutos de transição Próximo evento E assim tu vai passar por todos Os obstáculos Cada time vai começar em um obstáculo Então todo mundo vai se mover Junto ao mesmo tempo Bum Bum E aí no final desses oito obstáculos aí Nós vamos saber qual é a nossa colocação E eu acredito que amanhã Vai ter uma final Mas eu não tenho certeza ainda A gente não sabe muito bem Já está montada a final ali A estação da final Mas Eu não sei ainda Como é que vai funcionar essa parte Mas então é isso aqui ó Vocês estão vendo lá ó Começa um do lado de lá Então vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E oito E aí tu vai girando e vai fazendo Que nem eu falei No meu time a gente já fez a reunião Conversou o que que cada um vai ter que fazer Como vai fazer São sete pessoas no time Mas na hora só competem cinco Então o capitão ele escolhe quem vai competir E eu vou estar em todas as provas Vou estar competindo todas elas O motivo de eu estar muito nervoso família É que tipo assim dessas oito estações Esses três delas tem um botão extra Que tu tem que apertar Se tu apertar esse botão extra Tu ganha uma pontuação a mais Ganha acho que sete pontos a mais É uma somatória de pontos e tudo mais E eu fui escolhido para apertar esses três botões E é por isso que eu estou meio cagado Tá ligado? Porque se não tivesse que apertar botão nenhum Era só fazer e azar Se cair, caiu e tudo bem Mas agora tem uma responsabilidade aí De trazer esses pontos para o time Então esses pontos estão em lugares estratégicos Um pouco mais difícil de se acessar Então eu por ser o maior e mais ágil também do time Eu vou estar pegando esses botões aí Então é isso, vamos ficar com esse nervosismo aí Até pegar todos esses botões E é isso família Ao final do dia de hoje São trinta equipes Depois dessas trinta equipes Apenas quatro vão ir para a final Então amanhã só quatro times Vão estar na final Eu espero que a gente esteja na final né Como eu falei no vídeo anterior Para quem não viu o vídeo anterior Corre lá, vê o vídeo anterior Porque que nem eu falei Vai ter uma bolada de grana para o vencedor Primeiro lugar, 500 mil Segundo lugar, 300 mil Terceiro lugar, 150 mil Para o time Então família, tem muita coisa em jogo É uma competição muito irada Eu quero muito me divertir Eu vou me divertir Mas no momento eu estou Vamos dizer cagado para fazer essas provas Mas eu estou muito afim de fazer Então bora lá ver qual é que é Vamos aquecer daqui a pouco Tem mais acho que uma horinha aí Para a gente poder aquecer e tudo mais E se preparar Bora Diga oi Olá Brasil Olá Brasil Olá Brasil Esse é o Mubarak Qual é o melhor? Você é o melhor O melhor alimento do mundo O melhor alimento do mundo O melhor alimento do mundo Eu vou fazer eles fatos depois de dois meses O melhor alimento do mundo Família, a competição está dando três jipes Três jipes irados Só vim aqui escrever o número Colocar na caixinha e vai ter um sorteio Segunda, um terça e um quarta Cada dia um jipe Vamos ver se a Luizinha vai ter sorte E pegar um jipe Vem jipe Vem jipe Vai, traz pra mim aí papazinho Um jipezinho Vem jipinho Olha os caras pendurados ali Vou te mostrar aqui por onde caminha Diversão garantida Diversão garantida Aí se liga Depois que terminar Terminou ali A gente vai caminhar aqui por esse caminho Vai pro próximo Aí terminou Tem um caminho lá Vá, pum Começa lá pelo outro lado Um, dois, três, quatro, cinco Esse aqui é o Esse aqui é o número que eu não sei Bom que eu estou com uma informação boa E esses aqui são os meus alunos, ó E ela chamou assim Oi do Brasil To my friend Cara, um bagulho que é muito forte aqui, velho Que eu não consigo ainda Eu até deixo, cara A minha tá lá jogada também O meu time deixou as coisas jogadas aqui As paradas deles aqui, mano E aqui é um restaurante onde todo mundo vai comer Então todo mundo vai passar ali, mano E a minha mochila tá lá do outro lado, lá Com todas as minhas coisas também É muito louco, né, velho Isso é uma parada que... São poucos lugares que acontece isso, né, mano E aqui pode deixar de boa Que ninguém vai encostar em nada, mano Por isso que é bom, lego Sério, na moral É muito bom, velho Tem muita vantagem Morar num país desses, cara O Brasil é foda O Brasil é lindo O Brasil é isso Mas não tem segurança nenhuma quanto a isso, cara Então é muito ruim Eu tô te falando que daqui a pouco eu vou roubar a mochila dos caras lá Não aposta esse não, né Carbando pra pré-prova, né Muito bom 30 minutos pra começar Bora Estamos entrando na área de aquecimento ali, ó Tudo isso que é área de aquecimento Muito legal como eu vou estar competindo com meus alunos Temos uma toalha Aqui é onde guardar as paradas Pode guardar ali se quiser Aqui é a aquecimento A galerinha tá rezando agora É o horário da reza Então não importa onde tu esteja, filho Hora da reza é hora da reza Lembrando que pra tu rezar, família Tu não pode estar com os joelhos descobertos Tipo usando um short Você tem que estar usando uma calça Ou qualquer uma toalha Sempre virado pra meca Então a meca tá nessa direção aqui com certeza Porque tá todo mundo virado pra lá Um cara ficando na frente guiando E os outros um do lado do outro Fazendo a reza também Positivo 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 Como você tá fazendo, mano? Positivo Positivo É Vamos, vamos, vamos Chegou a hora Chamando, estamos fazendo a linha Bora entrar lá Fazer o que da família Positivo O bagulho é muito sinistro Zona 1 Zona 2 Zona 3 Nós vamos começar na zona 4 Caralho, a gente tá na frente da filinha Não vai ele Vamos, vamos, vamos Vamos! Vamos... Bora Bora, meninguanza Saque! Com yeux Passar aqui, óh De ladinho Aí eu vou ter que bater a mãozinha Lá em cima tem um botão, esse botão vale 7 pontos Então tem que bater ele, tirar uma mão, bater ele, descer, voltar Também tem uma subida, então suga, depois desce e continua Aí depois tem que passar pelos rings lá Aí passa aqueles rings lá, um por um Aí depois tem que passar uma plataforma, a plataforma balança pros dois lados Então se tu pesar esse lado demais, ela vai bater E embaixo dela tem um botão, se encostar nesse botão, todo mundo volta E aí 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 Então esse foi o segundo obstáculo, estamos indo pro terceiro Faltou tempo pra gente terminar A gente foi muito devagar Mas a gente foi os únicos que passaram quatro caras Nesse aqui agora Acho que a gente ficou em segundo dessa galera que tem aqui né Tem um monte de gente competindo Mas dessa galera aqui a gente ficou em segundo Tem os caras que chegaram pro primeiro que o nosso É louco né, como a gente planeja as coisas tudo certo E na hora tá tudo errado Mas tá dando certo, tá muito bom Agora vamos pegar as coisas ali Vamos passar pro próximo obstáculo O próximo obstáculo é ó Vamos equipa Vamos equipa Um, dois, um, dois, um, dois. Uuuuh! Uuuuh! Que f*** que os braços que é f***! Mete a bola no buraco, f***! F***! Bola no buraco, vai! Yeah! F***! É isso que eu tô falando, foi assim que se faz, moleque. Olha, o Lucas virou o laçador, o laçador, filh. Chama! Um tempo, um tempo, um tempo, um tempo! Um tempo, sim! Oh, sim! Go, 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 go! Go, go! You let up, you let up, go! Go! Lucas, number one! Lucas, the best, the best! Lucas! Our friend, our coach! Do Sul, né? Sabe lançar? Oh, my God! We're going to the next one now. Another one was a success. It was good. Because as we didn't pass it on the last one, this one we passed and the teams didn't pass. So, it was a good thing to have been able to get there. Get to the start of the stuff, right? The South man who's used to throw the ball, 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 Oh, my God! Oh, my God! The South man who's used to go up to the ground, throw it down to the ground, throw it down to the ground Oh, my God! Yeah! Tá frio, cachorrinho, mas eu não droguei de roupa ainda porque agora tem a da canoa, tem quem, ó, tem mar e vai voar água pra todo lado e tendel e correria. Eu não acho que o capitão gostou muito não, porque eu tenho uma entrometida, eu tava tentando não fazer isso, mas ele começou a demorar demais, ele esqueceu de como montar o bagulho e eu já, traz aí esse aí, vamos botar aqui em cima, pendura e vamos de uma vez que os caras estavam passando. E agora é que a gente tem que encher o colchão, um as pessoas estão enchendo, enche o colchão inflável e aí tem que transportar os outros lá pro outro lado. Só que lá do outro lado, se você não ver, tem um canhão de vento, jogando vento pra caramba, mas se todo mundo ficar deitado no colchão, o vento passa por cima e tá tudo certo. Se alguém levantar, o vento vai bater contra e o colchão vai voltar, vai ter que fazer muita força. Quase eu fiz! Quase eu fiz! A última provinha, se a gente ir batendo, pegar o botão lá e terminar, termina em primeira competição. Sem pressão, hein? Sem pressão, mas é pressão, né? Botaram pressão já, porque eu vou ter que bater no botãozinho. Bagulho de remar foi muito difícil, mano. Chegou uma hora que eu parou pra dar assim, I can't do it more. Falasse, I can't, I can't, my back hurts. Eu vi sua mão no seu braço só perdendo a potência. Você tava rapidão depois de vaga. Cara, porque eu tinha que estar feito pra cima assim, aí caralho, meu lobário não ganhei as mãos, né? Meu lobário, eu falei, I can't do it more. Ele falou, morri, não tinha mais nada. Aí o outro cara da nossa equipe tinha um manejo aqui, fazendo um bagulho assim, e o barco foi assim, a tropologia, tipo, meu, por que que tu não falou isso pra nós, hein? Nossa, tu achas só fazendo a mesma coisa. Agora, a gente tem que fazer as cestas, a bola tem 5 quilos e 10 quilos. Fez a cesta, passa por aquele bagulho lá. E aí tem um botãozinho que eu vou ter que apertar pra ganhar um ponto. E lá do outro lado tem o bagulho que mexe, o outro lá é meio chatinho. Acabei de me trocar, tô sequinho, tênis novinho. Não queria me molhar não, tomara que eu não me molhe, mas lá é difícil, vamos ver. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Quem conseguiu pegar o buzzer? Não só tu? É, eu fiquei com conforto, porque porra, né? Não consegui dormir por causa desse botão só, mano. Tanto os outros, eu sabia que ia dar pra pegar. Mas esse aqui eu tava pensando, porque fazer o pullover naquele bagulho no box eu já tinha falhado algumas vezes. Eu fiz bastante no box, mas eu falhei algumas também. Então eu tava com medo de falhar aqui. Infelizmente falhei, não consegui pegar o botão. Aí comecei a ficar muito cansado, comecei a ter câimbra. Ao invés de cair e ficar molhado, eu passei. Aí depois você tem que correr, porque não tinha mais tempo e... Chablau, tu filmou ela? Filmei. Nossa, moleque. Tô te falando, acho que eu me pusquei ela sem a perna, mas... Machucou. Tá tudo bem. Tô de boa, amanhã é que vai sentir. Vamos ver a colocação agora, se a gente ficou no top 4. Se a gente ficou no top 4, amanhã vai ter a final. E aí eu acho que na final zera tudo e começa de novo, então... Mas ali eu trago mais informações pra vocês. O capuz, né? Pronto. Parece que eu tô triste. Bota esse som aí, Mario, bota o som da Adele. 16 minutos. Bom dia. Famíliazinha, deu ruim. O plano tava ali, tava tudo certo, pronto pra ser executado. Mas o time não conseguiu chegar lá. Nossa colocação foi décimo, nós tínhamos ficar dentro dos 4. Então, não vamos pra final, não fomos pra final. Eu caí um tombão, velho. Tô sentindo agora, tá machucado. Bota o replay aí, editor. Mas tá tudo certo, família. Isso aí foi uma experiência boa. Curtam bastante. Foi irado a competição. Agora eu tô indo lá comer um hamburgão brabo. Uma... É um rib? Não é rib. Um brisket. Um brisket. Nossa, faz tempo que eu não como isso. Tô indo lá comer com os alunos. E aí depois... Vou lá pro hotel e é isso aí, família. Tamo junto. Tchau. Tchau.